Quem perdeu que chore e quem achar que ouseu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fone assim pro mundo Deixa eu receber o meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fone assim pro mundo Deixa eu receber o meu Quem perdeu que chore e quem achar que ouseu Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pensou A minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fone assim pro mundo Deixa eu receber o meu Deixa eu receber o meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fone assim pro mundo Deixa eu receber o meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fone assim pro mundo Deixa eu receber o meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo De beijo a qualquer boca, ligo o fone assim pro mundo Na frente das amigas, cê paga de decidida Jurando que não vai mais voltar E se alguma duvida você comete a burrice de me bloquear Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixo alguém entrar Pra saudade te dou caltear Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Atrás daquele love Coladinho, coladinho Só é fácil o orgulho controlar O coração não tem função de bloquear Deixo alguém entrar Deixo alguém entrar Pra saudade te dou caltear Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu plano de me superar Vai descer com ela abaixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar No terceiro toque, toque Esse seu fogo de me superar Vai descer com ela baixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar no terceiro toque, toque Esse seu fogo de me superar Vai descer com ela baixo no terceiro gole Primeiro vai comemorar No segundo vai ligar no terceiro toque, toque Atrás daquele ombro É tão grave quanto parece Mais puxado que eu pensei Mas eu tô dando meus poucos E um dia eu esqueço tudo Bater em coração, loucateado é fácil Eu quero ver você manter a pose quando eu tiver bem Vai ter que segurar suas pedras também Quando me ver na farra Dado em outro beijo, puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Iê, 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 iê Bater em coração, loucateado é fácil Eu quero ver você manter a pose quando eu tiver bem Vai ter que segurar suas pedras também Quando me ver na farra Quando me ver na farra Grudando em outro beijo Eu puxar meu braço Eu fingirei te esquecer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Quando me ver na farra No meio da bagaceira Vai ser pesado Quero ver você sofrer Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Iê, 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 iê Vai doer, vai doer Mas que doeu em mim e você Falando de amor O verão do distribuidor Coladinho, coladinho Tô saindo Tô beijando E você dizendo por aí Que é pra te esquecer Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca O nosso caso já tá encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Você tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Só foi uma ranhão Na minha vida Atualiza aí Porque eu já tô em outra É que o meu mundo Não gira em torno da sua boca Não gira em torno da sua boca O nosso caso já foi encerrado Preciso desenhar pra ficar claro Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película Foi só a película Se tá achando que quebrou meu coração Eu vou te dar uma má notícia Foi só a película, foi só a película Só foi um arranhão na minha vida Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Amor igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Uma Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com amor igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Seu nome passeou de boca em boca não deu outra De seu meu sofrimento Não tenho prazer pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você não sirva pra beber Se você só sirva pra chorar Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade, um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e drogas, amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô, eu sou seu berço de glicose Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade, um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e drogas, amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô, eu sou seu berço de glicose B.M. Produções, comendador Produções E bem nesse momento Seu nome passeou de boca em boca não deu outra De seu meu sofrimento Não tenho prazer pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Se você não sirva pra beber Sem você só sirva pra chorar Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade, um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e drogas, amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô, eu sou seu berço de glicose Tolo de uma feiura Tolo de uma saudade, um porre Tolo de uma mistura forte Bebidas e drogas, amigos e bales não resolve Nesse grau que eu tô, eu sou seu berço de glicose Ê, saudade Rolatinho, rolatinho Nesse grau que eu tô, eu sou seu berço de glicose Falando de amor Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não meu Tá claro que sua decisão de me deixar Se afunda pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Você perdeu nas promessas As contas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas, erradas Haja corírio, preso e olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja corírio, preso e olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim O poeta dos caminhoneiros Nega não, tá assim Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja corírio, preso e olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio fresco e olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de despeio Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Desculpa Eu por em dúvida teu sentimento Meu coração que tá me segurando Mas eu tô querendo Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra amor na cama Eu viro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Boca enganada Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Você não tá errando em nada Não falta carinho Sobra amor na cama Eu viro no seu jeito Até agora não achei defeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Beija com medo Beija com medo E desconfia das melhores camas Dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais com a frente Deixa eu te amo Palavra de baixo calão Só não me chamou de santo Você com ciúme de alguém Que eu nem tava olhando E quem viu de fora comentou Que foi a briga do anão Peguei o carro aceleré No último volume um só Tava tranquilo até a mente imaginar Alguém borrando o seu batom Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Depois da cama a gente surta Ai, ai, ai Meu parceiro Jureci Produções E a galera de São Paulo Estamos juntos Roladinho, roladinho Peguei o carro e acelerei No último volume um só Tava tranquilo até a mente imaginar Alguém borrando o seu batom Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Rodando um cavalo de pau nessa rua Sai bem mais caro te largar do que a multa Eu vou aí te buscar Prefiro me rebaixar que te perder maluca Depois da cama a gente surta Ai, ai, ai Depois da cama a gente surta Ai, ai, ai Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou Pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente O que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a pernita é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a pernita é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Beijei três bocas diferentes Indecentes Só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente Eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo E mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a pernita é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só penso em você E ninguém tem meu sentimento e a pernita é um gatilho E eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer E eu saio que nem um tiro pra te ver Nem briga pelo seu buquê Se eu quietasse a boca Evitava esse choro, esse cheiro de álcool Na roupa e a fumaça da sala E o cinza e o cheiro de arrependimento Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Se não for com você não vai ser com ninguém Nós saber que os nossos filhos nem vão nascer Nós saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Nós saber que os nossos filhos nem vão nascer Nós saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê É evento cancelado, vestido diferente Por viver feio pra seguir em frente E eu, eu sigo solteiro pra sempre Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outro alguém Se não for com você não vai ter fim Se não for com você não vai ser com ninguém Nós saber que os nossos filhos nem vão nascer Nós saber que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Que não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê Eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu E nada mesmo é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu Eu não chamo mais o meu amor de medo Porque ele é todo seu, é todo seu, é todo seu, é todo seu, é todo seu Agora dou sorte Pra completar Pra completar olha o que você me fez Agora tô sombrando porque eu levei seu golpe Só trouxe prejuízo pra minha vida Rostinho é de princesa mas você é bandida Me deu golpe Me deu golpe e eu caí, caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Me deu golpe e eu caí Caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Meu parceiro Vanderil do CDs, divulgando tudo Meu coração desativei Porque no amor eu nunca dou sorte Pra completar olha o que você me fez Agora eu tô sombrando porque eu levei seu golpe Só trouxe prejuízo pra minha vida Rostinho é de princesa mas você é bandida Me deu golpe e eu caí, caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Me deu golpe e eu caí, caí de trouxa No seu corpo, na sua cama, na sua boca Me deu golpe e eu caí No seu papo Eu tô fazendo papel de palhaço Me deu golpe e eu caí, caí de trouxa No seu amor Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Falando de amor Saí da sua casa Saí da sua casa Entrei no meu carro 14 e 30 Despreocupado Fui mandar mensagem Coração foi a mil Só um beijo no zap Sua foto sumiu Me dizem as mais línguas Que você já me trocou Só acreditei Quando a notificação chegou Há um minuto atrás Você mostrou uma foto Coração quase caiu pra trás Beijando outra boca Parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Há um minuto atrás Você mostrou uma foto Coração quase caiu pra trás Beijando outra boca Parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Dizem as minhas línguas que você já me trocou Só acreditei quando a notificação chegou Há um minuto atrás Você mostrou uma foto, coração caiu quase pra trás Desde outra volta parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Há um minuto atrás Você mostrou uma foto, coração caiu pra trás Desde outra volta parece feliz até demais Há um minuto atrás Você era o amor da minha vida Agora é muito mais Tô só a cara da derrota Tá estampado no meu rosto E a sua falta já me corromendo aos poucos Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O álcool tá fraco pra saldo de forte Efeito rebote, tô sobre e soprando O show rolando eu assisti da tela Que corpo presente com o olho e a mente na conversa dela Olá, minhas duas Será que ela tá com insônia comandando foto semi-lua? Olá, minhas três Será que tá no rolê paia igual eu? Ligião do ex Puta que pariu Quase a quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol? Dormiu Saio pra me vingar, mas nada tá vingando O álcool tá fraco pra saldo de forte Efeito rebote, tô sobre e soprando O show rolando eu assisti da tela Que corpo presente com o olho e a mente na conversa dela Olá, minhas duas Será que ela tá com insônia comandando foto semi-lua? Olá, minhas três Será que tá no rolê paia igual eu? Ligião do ex Puta que pariu Quase a quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol? Dormiu Olá, minhas duas Será que ela tá com insônia comandando foto semi-lua? Olá, minhas três Será que tá no rolê paia igual eu? Ligião do ex Puta que pariu Quase a quatro, online sumiu Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol? Fica assim então Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar ela assim É que eu não aguento não Saber que eu não gostei mais o motivo desse sorrisão Não quero mais fofo Não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo febado Te estou guiando pelo perfil falso Te imaginando ver batatina da roupa pra roupa no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tomo um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Fica assim então A partir desse tchau Foi mal, vou cortar ela assim É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão Não quero mais fofo Não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve toca a ferida Já tô me vendo febado Te estou guiando pelo perfil falso Te imaginando febada Tirando a roupa pra roupa no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tomo um bagaço É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado E sofro tudo antecipado Falando de amor É que eu queria tanto que você ficasse Que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor se vamos Que segue me lutindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Se segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Fazer o que se ela roubou meu juízo Fazer o que se eu tô me sentindo vivo Tirou meu chão, me levou pro colchão E fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Coração cigano, cigano Segue me enganando Mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo E aqui no meu olhar morando Oh 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 Fertanejos do Arrocha 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 O que é isso? 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 E já fui fora de moda, mas agora se vi na pira Porque meu corpo é foda, com namoradinho Ela gosta de carriportado, com uma gana do papai Só na de camarão, um dia na palavra Ele largou ela sozinho, pedi um macarão Devei ela me buscar, ela me deu moral E já fui logo dando trago, mas ela esqueceu Dei você, de camarão, de camarão, de camarão De camarão, de camarão, de camarão, de camarão Ela não vai, só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou Te esqueci Te perdoei Hoje estou com alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Se você é feliz também Marcelo 6.net Pegada dos penetras Com mais a isso Não vou mais amar você Vou tentar te esquecer Vou tentar te esquecer Vou seguir o meu destino Já chorei igual menino Procurando por você Mas você não foi capaz De me dar o seu amor E hoje tudo acabou E hoje tudo acabou Eu esqueci Te perdoei Hoje estou com alguém Eu estou feliz Mas eu não sei Te fazer feliz também Te fazer feliz também Porque você não vai te dar o seu amor Eu estou feliz também Eu estarei com alguém Eu estou feliz também Eu estou feliz também Eu estou feliz também Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.